Oh yeah, aham, Moranguinho e sua confiável Sushet Pudim! Pudim? Pudim? Pudim! Oi, Moranguinho? O que que aconteceu? Que boca caramelizada! Eu também grito quando tô com fome. Eu tava ocupada, a Pudim saiu e eu não consigo encontrá-la! O que faz de mim uma pessoa horrível e uma mãe de gato pior ainda! Rocambole sempre desaparece, acho que dá voltinhas pelo prédio. Tenho quase certeza que a Parfé espiona os outros. Frapeça e o tempo todo. Sabe, quando eu falo demais. E aí? A Cheesecake dirige um jogo de pôquer clandestino pros outros animais. Ela conta as cartas. A Mora Linda é muito criativa. Com os fatos. Ela inventa tudo. Não sabem onde estão seus bichos? Correca! Correca! Não se preocupa, Morango. Vamos trabalhar juntas pra achar nossos bichinhos. Valeu. Eu pesquisei cada canto da fábrica de frutas. Vou liderar a busca pelos bichos. Acha mesmo que os bichinhos vieram parar aqui? Onde é aqui? Eram as salas de estoque no início. Na verdade, é fascinante. Foram construídas quando aqui era tudo macieira. A fábrica de frutas de Maçanópolis levou a pequena cidade de Arvoredo de Maçã a se tornar Maçanópolis. E as macieiras foram plantadas por um guardião mágico que espalhou sementes encantadas de lá das nuvens. É verdade. Né, não? Pudim? Pudim! É só um quadro de J. Quincy e sua esposa em Rieta Cupcake. Segundo a história, as receitas dela inspiraram J. Quincy a começar sua fábrica de cupcakes. Claro que foi o bando de tucanos tutti-frutti que vieram voando de terra da fruta proibida que inspiraram em Rieta. De novo, mentira. Tucanos tutti-frutti não são uma espécie real de pássaro. Verdade. Menos na terra da fruta proibida. Verdade, a terra da fruta proibida não existe. Tá legal. Tá legal. Acho que temos que nos concentrar no que é importante aqui. É, tipo, por que o fuê tá ao contrário? J. Quincy disse que grandes receitas começam com o fuê. Diz a lenda que o fuê dele era mágico e o levou ao sucesso. Por isso ele o escondeu numa sala secreta. Não. Eu pesquisei a fábrica de frutas por anos. Não tem guardião, não tem tucano, nem fuê mágico e com certeza não tem sala secreta. Diz a lenda. Segundo a história. Tá bom, tá bom. Chega de histórias e lendas por hoje. Nós viemos aqui pra encontrar nossos bichos. Não pra falar de por que construíram a fábrica de frutas, onde fica a sala secreta ou por que o fuê está ao contrário. O gabinete secreto de J. Quincy... Sabia que era verdade. Pudim! Que sala legal! E nunca teríamos achado se não fosse pela minha gatinha. O que você falou sobre aqueles tucanos? Olha, diz a lenda que tucanos tutti-frutti podem ficar do tamanho de aviões. E eles só comem uvas. Eles não gostam de outra coisa. É nenhuma pena, por quê? Vovó Geleia sempre diz que o ingrediente mais importante de qualquer prato é o amor. A menos que o prato seja torta de groselha. Aí então é... Groselha! Nutritiva, deliciosa e me deixa ambiciosa. Eu tô treinando pra fruta tona da cidade. E nada me empolga mais do que smoothie de groselha. Eu preciso de groselhas de qualidade pra acertar essa receita. Felizmente, Laranjinha me falou que só tem um lugar em grande maçã pra conseguir boas groselhas. A barraca de frutas do Sr. Mangastim. Bom dia, Sr. Mangastim. Bom dia, meninas. O que posso fazer por vocês? Uma caixa de groselhas, por favor. Ah, desculpem, meninas, mas acabei de vender todas. O último lote vai pra Sra. Pão de Ló do outro lado da cidade. Bom! Claro, era um pedido grande. Aposto que ela tem bastante sobrando pra apenas mais uma receita. Ah, lá vai o menino da entrega. Pode ficar com a barraca de frutas. Foi você que me mostrou a barraca de frutas? Ah, não! Você pode ficar. Eu insisto. Beleza, tchau! É sério isso? Você insistiu! Eu insisti porque eu pensei que você fosse insistir um pouco mais! Uau, a laranjinha é rápida. E a sua esquerda podem ver alguém que certamente não vai conseguir nenhuma groselha hoje. Sem fotos. Uau! A morango é cheia de truques. Uau, já falei que a laranjinha é rápida? Mas, ei, ela não vai passar um ônibus, né? Por favor, me diz que não. Eu guardo alguma pra você! É, tá bem. Fica muito cheio de gente aqui, né? Pois é, né? Patins? Não é justo! Não é justo? Você, amiga, pegou um ônibus! Você até que tem razão, sabia? Preciso de rodas. Olá, meninas. Como posso ajudar vocês? Groselha! Se eu ficar sem ela, eu não vou poder despreinar. Eu vou perder a minha confiança. Brasileira! Minha nossa! Eu ia usar as frutas pra fazer suco pra minha netinha. Vovó Pão de Ló disse que suco de groselha vai me deixar grande e forte! Quer saber? Não é nada demais. Ah, acho que estamos na casa errada. Aproveitem o suco de groselha. Então, foi estranho. Não foi! Você andou de avestruz! Andei! Eu acho que a gente exagerou um pouquinho. Nada vale tudo isso. Com toda certeza. Até porque sabugueiros seriam um ótimo substituto pra uma torta final. Ah, é? Sabe, eles têm o mesmo valor nutricional da groselha. Eu vi um pate só com o senhor Mangastim.